Fala, galera! Seja muito bem-vindo à nossa Semana do Conhecimento. Eu sou o Carol Pfeiffer, presidente da ATO, maior mesa de traders da América Latina e muito em breve do mundo. E eu estou muito feliz que você está aqui porque você tomou uma decisão muito importante. Você foi atrás de conhecimento. Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter uma renda extra, você quer ter liberdade financeira. E é por isso que estamos aqui. Eu serei muito breve durante essa semana e eu espero que o conteúdo seja incrível para a sua vida financeira.